Resumo da novela, Abismo de Paixão, capítulo de sexta, de 24 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Abismo de Paixão, capítulo de sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Elisa admite para Gael, que já não suporta a situação da casa. Gael afirma para a amiga que pode ajudá-la, e Elisa relata que é perseguida por todo mundo da cidade. Gael relembra que ela fugiu com o Damião. Elisa afirma que não sabia o que estava fazendo. Ele então ensinou-a que ela continua gostando do filho de Almerinda. Elisa revela que Damião já voltou para o povoado. Almerinda leva o filho para o quarto, que fica emocionado ao rever seus pertences. Damião conta que viajou de ônibus, e ela segue cacarejando. Almerinda relata que eles têm que conversar, e confessa que enfrenta sérios problemas de pressão. Os dois trocam carícias. Almerinda avisa que vai dormir, e se retira. Elisa toca em seu amuleto e tira o pingente. No dia seguinte, Malu conta para Ramiro, que Henrique quer vê-lo. O garotão cumprimenta o vilão, que o ignora. Henrique senta e irrita Ramiro, que joga em sua cara que ele só vai trabalhar na processadora graças à amizade de Betânia e Almerinda. Ramiro humilha Henrique, e o deixa caladinho. O garotão jura que vai se empenhar no serviço. Os peões trabalham. Damião vai ao estábulo e Almerinda o procura. Ele percebe que não há cavalos na fazenda e Almerinda, admite que vendeu os animais. Ela conta que não gosta mais de montar e logo, decide comprar um novo cavalo pro filho. Damião conta pra mãe, que está no povoado por um bom motivo. Damião então revela que vai se casar. Paloma invade o consultório de Edmundo, fala demais e assusta o médico. Ela conta que quer ser a secretária dele. Ele tenta dispensá-la. Edmundo interroga Paloma, e ela garante que pode aprender todos os procedimentos médicos. Paloma encurrala Edmundo e insinua, que ele não quer empregá-la por causa de Ramona. Paloma segura que vai ser de grande serventia e deixa Edmundo sem palavras. Ele então decide testá-la. Almerinda indaga Damião e descobre, que ele vai se casar com a filha de Guido. Almerinda insinua que Damião nunca conta as novidades para ela. Damião informa que Florencia está na capital. E Damião insinua que ela praticamente o empurrou para essa tal de Florencia. Ela reflete e decide apoiar o noivado. A Almerinda afirma que só quer a felicidade do filho e fica aliviada ao deduzir, que ele não vai paquerar outras moças do povoado. Damião tenta contar as novidades para a mãe, só que ela não permite. Florencia e Guido conversam. Ela sente saudades de Damião. Guido afirma que o fortão vai voltar em breve. Guido admite que gosta do genro e deixa a filha animada. Damião anda pelo povoado. Algumas moças comem ele com os olhos. Damião vai à igreja, e se ajoelha no confessionário. A princípio, Lupe não o reconhece. Damião discursa e assusta o tio. Lupe fica muito emocionado ao rever Damião, e eles se abraçam. O sacerdote segue surpreso com o crescimento do sobrinho. Eles conversam, sobre Almerinda. Lupe sugere que Damião fale com Gael. Damião deseja reencontrar o amigo e Lupe, exige que ele continue com sua confissão. O padre pergunta o motivo dele não ter escrito cartas para os familiares. Damião fica incomodado. Branca conta para Elisa que resolveu apoiar Lúcio. A fazendeira é aérea e branca, nota que ela está distraída. A mocinha agrada a madrinha só para disfarçar. Paloma surge e conta para Elisa que conseguiu um trabalho, por conta própria. Elas se abraçam. Branca as admira. Paloma revela que vai ser a secretária de Edmundo. Branca provoca amiga da sobrinha. Paloma confessa que não gosta de pedir favores para ninguém. Elas se divertem. Paloma encomenda alguns vestidos para Branca, ressaltando que tem que estar impecável para seu novo trabalho. Paloma percebe que Elisa não está com seu amuleto e Elisa mente para ela. Branca sugere que elas saiam para passear, e Paloma carrega amiga. Gael elogia os companheiros. Augusto surge e Gael, conta que se livrou das pragas. Augusto não liga, insinuando que os empregados não fazem mais do que a obrigação. Gael afronta o chefe e o revolta. Augusto tenta calá-lo e eles voltam a bater boca. Gael ensinou a que Augusto também não respeita Elisa e ressalta, que ele causa infelicidade da própria filha. Augusto exige que o empregado volte a trabalhar. Gael afirma que vai lutar pela felicidade de sua amiga. Elisa conta para Paloma, que Damião já não é mais o mesmo. Elas divergem sobre isso. Paloma percebe que Elisa se iludiu demais com Damião, e a amiga confessa, que idealizou o mesmo Damião. Elisa decide parar de sofrer. Paloma vê Damião e sussurra com a amiga. Paloma provoca Damião e pergunta se ele a reconheceu, diferente de Elisa. Damião pede perdão para as moças e ressalta, que morou fora por muito tempo. Eles conversam sobre o passado. Elisa manda Paloma ficar quietinha. Damião tenta conversar com as amigas. Elisa o evita e o deixa sozinho. Ele fica encantado. Bethânia discute com Sabrina e insinua, que a moça adora uma fofoca. Bethânia afirma que Henrique precisa trabalhar. Henrique volta para casa e conta que conseguiu trabalho. Ele também conta que não gostou de Ramiro. Bethânia insinua que o vilão é um zen ninguém. Sabrina revela que Damião está na cidade. Bethânia exige que Henrique se alie a ele. Gael volta para casa e Lupe tenta animá-lo. Ele conta para o padre que já sabia da volta de Damião. Lupe percebe que o protegido está encucado. Ele insinua que não vai procurar Damião. Lupe nota que Gael não gostou da volta dele. Ele alega para o padre que Damião virou um soberbo. Lupe avisa que é normal Damião não ter reconhecido Elisa. Augusto procura filha. Dolores conta para o patrão que Elisa está ajudando Branca. Carmen provoca o marido e insinua que ele nunca sabe onde está Elisa. A bruxa relata que Elisa excita meio mundo, igual Stefânia. Carmen exige que Augusto obrigue a filha a andar na linha e sugere que ele conte logo a verdade. Enquanto isso, Elisa remessa seu amuleto. Augusto entra no quarto da filha e pergunta como foi seu dia. Ela conta sua rotina e ele desconfia. Elisa estranha a postura e logo eles batem boca. Augusto exige que Elisa não caia na boca do povo. Ele critica Stefânia e revolta a filha, que ressalta que não é culpada pelos supostos erros da mãe. Ela confessa que já não suporta o desamor do pai. Carmen aparece e exige que Augusto fale para Elisa o motivo de não gostar dela. Elisa então pressiona o pai a desembochar. Almerinda tende a ligação de Florencia e elas se elogiam. Almerinda afirma que as duas vão ser boas amigas. A loira segue animada. Almerinda mima Norinha. Florencia admite que segue muito emocionada com o noivado e logo descobre que Damião não está na fazenda, ficando irritada. Almerinda chama a loira de filha, e elas encerram a ligação. Elisa e Carmen continuam pressionando Augusto. A mejeira deseja abrir o jogo com a sobrinha, mas Augusto impede, e afirma para Elisa, que ela o lembra a traição de Stefânia. Carmen sai do quarto estressada e aflige Elisa. Elisa desconfia de Augusto e desabafa com o pai, relatando que só queria ser amada. Augusto segue firme em sua postura e entristece a filha. Ele a deixa aos prantos. Damião aparece e encontra Almerinda. A viúva conta que Florencia ligou, e aconselha o filho a dar atenção para amada. Augusto chama a atenção de Carmen, que relata para o marido, que ele perdeu uma ótima oportunidade de falar a verdade. Eles batem boca. Carmen ressalta que Elisa já é uma moça, portanto não vai ficar traumatizada caso. Augusto relembra que jamais quis fazer um exame de DNA com ela. Carmen volta a garantir, que Elisa é filha de Rogério. Augusto admite que a possibilidade de Elisa ser sua filha ainda o faz amar Stefânia. Carmen fica doida de ódio e desafia o marido, ressaltando que ele destrata Elisa, insinuando também que ele detesta a própria filha. Carmen deixa Augusto pensativo. Ele a proíbe de abrir o bico e avisa, que é capaz de jogá-la na rua da amargura. A vilã volta a culpar Elisa por suas desgraças, ressaltando que ela foi a única culpada pela morte de Augustinho. Paulo aborda Florencia e relata para a sobrinha que Damião é um ótimo partido, pois tem muita bufunfa. Florencia afirma que ama um noivo. Paulo segue pensando apenas em dinheiro. Florencia conta que não pretende morar no povoado. Ele pede grana para a sobrinha, e ela fica temerosa. Paulo comove Florencia, e a adverte. Assim, ela ajuda o tio. Antônia arruma o quarto de Damião, e ele fala com ela. Damião relembra que eles sempre foram amigos. Antônia ensinou que ele mudou muito. Ela o admira e relembra, que ele foi embora, para se afastar de Elisa. Damião admite que sofreu muito, e pensa em Elisa. Betânia, Henrique e Sabrina visitam a Almerinda. Eles conversam sobre Damião. Betânia dá ordens para Henrique. Almerinda apoia a amiga. Betânia contém Sabrina. Almerinda parabeniza Henrique pelo novo trabalho. Ele agradece pela oportunidade, e ela estranha. A viúva provoca Betânia. Betânia despista Almerinda. Henrique procura Damião, que não o reconhece. Logo, Damião se liga e relembra a Henrique, que eles nunca se deram bem. Henrique tenta se reconciliar, e critica Elisa, deixando Damião fulo da vida. Henrique avisa que a fazendeira tem uma péssima fama no povoado. Henrique inventa que Elisa tem um caso com Gael e Damião fica enciumado. Dolores percebe que Elisa está triste. E ela confessa que quer ir embora da fazenda. Dolores sugere que Elisa se case. A governanta cita Gael, mas Elisa corrige, reiterando que é apenas amiga dele. Dolores supõe que Elisa e Damião podem namorar. Elisa informa que Damião não é mais o mesmo, e se minimiza, incomodando Dolores. Elisa confessa que Damião está muito lindo. Elas se abraçam. Betânia. Damião vai à sala. Ele vê Betânia e Sabrina. A fofoqueira admira o bonitão e Sabrina se insinua para ele. Betânia afirma que Henrique pode acompanhá-lo em uma tor pela cidade. Damião deseja comprar um novo cavalo e Betânia logo, supõe que ele vai assumir o comando da processadora. Almerinda se irrita com a inconveniente, e a dispensa. Os fofoqueiros saem da fazenda. Almerinda afirma para Damião que eles precisam jantar. Guido estranha a postura de Florencia, que conta para o pai que ainda não conseguiu falar com Damião. Guido tenta tranquilizar a filha, que continua estressada. Ele então ensinou a que Damião está revendo os amigos. Ela se sente esquecida pelo noivo. O senhor Lando Kisi sugere que Florencia banca difícil diante de Damião. Eles conversam sobre negócios. Florencia conta que Paulo saiu com uma amiga. Guido sente raiva do irmão. Florencia ensinou que sem vergonha, quer uma ricaça para sustentá-lo. Paulo e Kenia transam. A sonsa relata que não quer ser usada por ele. Ela sugere que Paulo conheça sua mãe. Ele não gosta disso. Kenia tenta obrigá-lo a, assumi-la diante de todos. Ele volta a seduzi-la para calar a boquinha. Ele volta a seduzi-la.